E aí pessoal do Magneto, Tudo tranquilo com vocês? Hoje mais uma Ruka View com a marca Bermade e o seu Narguile Niu. A Bermade é uma marca brasileira mais conhecida pelos seus rochas e está no mercado de Narguile há pouco mais de um ano com o seu Narguile Flex e o Niu, Narguile que eu vou apresentar hoje para vocês. O Niu foi o primeiro Narguile do mundo com seu corpo quase 100% em plástico. Apenas o prato, o encaixe de mangueira e o respiro são feitos de alumínio. Então desde o seu encaixe de rocha até o vaso, ele é totalmente em polietileno. Aí vocês devem estar se perguntando Porra, plástico mais carvão não combina, né? E realmente são duas coisas que não combinam. Porém a Bermade está usando um plástico chamado polietileno. É um plástico que aguenta até 120 graus de temperatura. E se você tomar as precauções necessárias, na quais vem descrito na caixa do produto, você terá um Narguile de plástico que vai durar muito tempo. Ele é um Narguile 100% recomendável para transporte. Ele se divide ao meio, o que torna o Narguile menor e mais fácil para ser transportado. E é óbvio, por ele ser de plástico, ele se torna resistente e você não vai ter mais preocupações em quebrar o seu Narguile na viagem. Ou seja, ele é um Narguile perfeito para você levar para praias, sítios, parques, para onde você quiser, sem a preocupação do Narguile quebrar, no meio da viagem, e você não poder mais fumar. A sua puxada é bem leve e agradável. Bem próximo dos Narguiles de pequeno porte. Provavelmente devido ao tamanho do seu vaso, que também é bem próximo dos Narguiles de pequeno porte. O seu respiro funciona perfeitamente bem. Apenas duas puxadas, você já percebe que esvaziou todo o vaso. Você não consegue notar, por o vaso não ser transparente, mas é óbvio que não tem mais fumaça após duas purgações. Ele vem com a marca da Bermade e o seu nome gravados no corpo. E dentro da caixa, você encontra um prato, as borrachas necessárias, um roche vermelho e quando mais, e o seu Narguile completo. Ou seja, só vai ser necessário comprar uma mangueira para utilizar o seu Narguile. E juntamente da caixa, vem um panfleto, que são as recomendações para você utilizar o seu Narguile New da maneira correta. Dentre todas as orientações, o mais importante é se atentar à borracha do roche. Ela é uma borracha mais grossa, que foi feita para suportar o calor do roche e não derreter o seu Narguile, pois essa é a região que recebe mais calor de todo o Narguile. E o mais legal é o preço. Ele não passa da casa de R$ 200,00. Normalmente encontrado em torno de R$ 170,00. É um dos Narguiles completos mais baratos do mercado. Um dos pontos mais criticados do Nil foi em relação à sua estética. As pessoas têm comparado ele diariamente com outras coisas feitas de plástico. Não vou citar alguma delas, mas se você conseguir associar, você vai perceber. No meu gosto pessoal, de início eu achei o Narguile realmente feio. Mas com o tempo eu fui acostumando e hoje eu acho ele até bonitinho. E para você que achou ele feio, calma! A BR-Mate já está desenvolvendo um novo Narguile, um novo modelo do Nil e em breve ele já deve estar nas lojas à venda. O Nil é um excelente Narguile em questão custo-benefício. As suas funcionalidades são ótimas e realmente os seus pontos negativos ficam mais pela parte da estética. Ele é um excelente Narguile para ser o seu primeiro Narguile ou um Narguile de viagens. É isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado de mais essa Ruka View. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Inscreva-se no canal e deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo. Um abraço! E aí E aí